O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando das janelas, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, no baixo astral danado Nesse apartamento eu vou alucinado O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças de nós As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade inertes na neblina Loucas fantasias vem nesta poseu Busca no meu peito encontrar o teu Coração não bate, apanha no meu peito Porto de saudade eu choro, não tem jeito Lembranças de nós dois aqui nesta poseu Lembranças de nós dois aqui nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças de nós Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças de nós Alô, Murilão, aí, cunhado Alô, meu amigo, outro aquele lá